O VATICANO Ah, vamos falar então do Tratado de Zamora, que nos iria formalizar a independência. O Vaticano exercia na Europa de então uma espécie de suzerania sobre os reis cristãos. Não era sua política separar os reinos de Cristo, mas sim promover a luta ao Islão. Contudo, para resolver a questão entre Castela e Portugal, o emissário do Papa, o cardeal Guido de Vico, acabou por ter dois discursos diferentes para agradar ambos os lados. Podemos iludir o português. Concedemos-lhe tudo. Ele julgar-se a um senhor, mas num momento oportuno as terras voltarão para Castela. Depois, dirigiu-se ao português. Este tratado de nada vale. Há um direito superior ao direito dos reis. O direito canônico. O Papa é o rei dos reis. E para que ser vassalo de Afonso VII, se podeis ser vassalo do Papa? Assim ficareis com a coroa, bem como os vossos descendentes. E a suzerania ao Papa, pouco mais é que uma pequena soma de dinheiro. Quatro onças por ano. É o preço da independência. Mas isso significa então que Dom Afonso Henriques conseguiu nessa altura o que queria? Um reino para si e para os seus? Não nessa altura. Para já? As negociações demoraram 35 anos. E o Papa, aceitando o tributo, mas apenas designou Dom Afonso Henriques como duque-se e Portugal como terra. Ah, terra. Terra e não reino. Então enganou Afonso Henriques. Quer dizer, o homem pagou para nada. Mais ou menos. Mas a verdade é que Dom Afonso Henriques nunca pagou as quatro onças de ouro anuais. Ouviste isto, Fernando? Estou quase há mil anos para que alguém me pague o que deve ao Papa. Vá-se embora! Não está cá ninguém! Há mil anos que lhe digo isso! Bom, 35 anos mais tarde, o Papa de lá mudou finalmente o seu posicionamento oficial. Com um novo preço, quatro meses superior, lá chegou a bola papal. Alexandre, Bispo, servo dos servos de Deus, ao caríssimo filho em Cristo, Afonso, ilustre rei dos portugueses. Concedemos e confirmamos, por autoridade apostólica, ao teu excelso domínio, o reino de Portugal. Com inteiras honras de reino e a dignidade que aos reis pertence. Bem como todos os lugares que com o auxílio da graça celeste conquistaste das mãos dos sarracenos e nos quais não podem reivindicar direitos os vizinhos príncipes cristãos. Só que enquanto esta bula papal não chegava, Afonso Henriques vivia nem certeza. E obviamente que Dom Afonso Henriques nunca porou lutar pela independência de Portugal. Afonso Henriques, já com 60 anos, decide conquistar Badajosa aos sarracenos. Contudo, segundo o tratado de Zamora, esse território deveria ser conquistado por Leão. E Fernando II, de Leão, avisado, correu a defender o que era seu. Afonso Henriques foi colhido entre os dois inimigos e não vê outra hipótese senão a de fugir. Ao passar pelas portas, ter-se-á ferido na coxa contra um dos ferros que a guarneciam foi feito prisioneiro e obrigado a devolver as terras da Galiza e Andalusia. Ainda assim, foi tratado com a maior dignidade pelo genro.